e aí e aí amigos youtube beleza aqui quem está falando é o andy e hoje vou fazer mais um vídeo de gameplay comentário aqui no mortal kombat 10 hoje vamos continuar aí o modo história agora o capítulo número 4 galera então let's go vamos que vamos aí continuar essa aventura épica desse jogão super lançamento jogo dublado aí em português do brasil bora lá nada substituir experiência e o que torna você a nossa vida o pessoal concentrem-se na missão e limei deve estar falando a verdade uma invasão violaria os acordos de reiko pois se pode confiar em alguém da exoterra mas se a exoterra é nossa aliada porque não nos ajudaram durante a guerra do submundo contra quanti e seu grupo de espectros como o pai da jaque babaca não é uma aliança é um pacto de não agressão a exoterra não é nossa aliada uma coisa que você pode dizer com mais sutileza considerando onde está agora digam porque estão aqui e também porque não devemos matá-los eu posso ler você você não é da exoterra eu sou do plano terreno como você mas o meu empregador cotalkan é da exoterra então agora eu sou da exoterra digam o que querem somos emissários precisamos falar com cotalkan aqui temos o selo oficial de raiden posso comprar um igualzinho naquela barraca ali olha só você pode nos prender e até nos matar mas se estamos falando a verdade você pode receber menos ou pior ainda você nos leva até o khan e eu digo que você nos derrotou talvez você ganha um bônus não tem nada a perder sigam-me nessa época de guerra devemos considerar cada recurso como uma arma a ser usada a critério do nosso imperador pegar sem autorização é roubar das mãos do próprio cotalkan portanto por ter sido culpado de roubo você foi condenado a morte eu estava com fome sua sentença será executada imediatamente morte por essa minharia lembre-se de onde está jim saia daqui vai sabia que não devia ter ouvido você uma lição de confiança de um mercenário uma nova oportunidade de aprendizado vamos lá a primeira luta aqui contra o era um black jogando com o fundinho agora o capítulo dele né vamos ver como que eu me saio com esse cara até que ele é legal ele tem algumas coisas aqui parecidas com o kung lau ele é primo do kung lau né cara então tá explicado né opa você vai cara puta meu quando o cara defende o x-ray que as coisas não vão dar tão certo assim tá ligado tudo bem dá um jeito não vai e aí a a hum e a olha só deu um golpe do nada velho tá ok ok Esse golpe dele É igualzinho o golpe do Kung Lao Pra baixo E o Ciclo É um golpe que eu vou usar bastante Nesse jogo, viu, cara Maravilha Eu aprendo rápido Rabitama! De alma! Deiga! Vamos brincar do... Não podia pedir um pônei como uma garota normal Os arquivos nunca mencionaram simbiontes Olha quem tá aí Ferator Ai, que merda, errei, mano Puts Caramba, sem querer apertei o outro botão Me confundi aqui Merda Eu tento fazer isso de pular nas costas É coisa do Mortal Kombat 9, cara Não tem jeito, tá ligado? Bom, então Caralho, que apelação, velho Quer apelar, então? Vamos apelar, então Nossa, o X-Ray do Kung Jin é bem louco Puta, eu tava tentando fazer isso, mas eu tava longe do negócio, né Tentei Ih, caramba Ah, legal esse golpe, é um anti-aérea, né Bem louco Vamos lá, você nem pintou direito Adoro saber mais sobre você Uma pena você ser louco Vocês estão bem? Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas Viemos falar com Kotal Kahn A General Blaze Vocês se metem nos assuntos da Exoterra A pena é a morte Tô começando a ver um padrão Mas, como honramos os acordos de Reiko Vamos consultar um imperador Vocês vão esperar aqui Quer aproveitar essa oportunidade pra dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto por que você arriscaria uma guerra por causa de um ladrão de pão Porque nem todos eles são irrecuperáveis Eu me pergunto por causa de um ladrão de pão Eu me pergunto por causa de um ladrão de pão Eu me pergunto por causa de um ladrão de pão Não, querobaar que você profene Gente, ، manos para as pessoas Tem mais valor sentimental do que monetário. Ainda assim, eu preferiria que você não roubasse isso. É uma herança de família e não deveria ter sido dada a você. A sua família me homenageou com esta lembrança do seu primo Lau. Depois da morte dele. Uma morte que você causou. Você o fez lutar com o Shao Kahn. E não fez nada quando aquele maldito quebrou o pescoço dele. Você foi longe demais, Kondin. Não. Não o bastante. Boa. Não, tentei sair de perto dele porque eu sabia que ele ia fazer isso. É, malandro. Estão indo bem. Puta. Olha que... Boa. Ah, entendi aqui o negócio. Aqui no modo história ele está em um estilo de luta diferente que eu joguei com ele. Pelo menos um pouco, tá ligado? Tá ligado? E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Chato, fruta. E aí, saco. Sai daqui. Ah, velho. Tô todo dia quando eu erro, X-Raven. Boa. Você nem pintou direito. Zica, mano. Me solta. Sangue de Kung Lao. Descendente do grande Kung Lao. Um ladrão comum. Você achou que poderia entrar livremente em meu templo e sair de lá sem a minha cumplicidade? Você queria que eu o atacasse. Por quê? Para liberar sua raiva. Deixar você mais receptivo à razão. E fez com que eu me sentisse péssimo. A inferioridade sempre foi uma parte infeliz da sua personalidade. Existe um caminho mais iluminado adiante. Um que realmente irá honrar seus ancestrais. Um caminho digno de você. Vá para a Academia Wuxi. Junte-se aos Shaolin. Como Kung Lao antes de você. Eu não posso. Eles não vão aceitar. Eles só se importam com o que existe no seu coração. Não com quem o seu coração deseja. É tarde demais pra mim. Nunca é tarde demais, Kung Jin. Suas notícias sobre os refugiados são preocupantes. Eu não sabia do êxodo deles para o plano terreno. Eu sei de uma coisa. Não convidei ninguém do plano terreno. Certamente ninguém que atrapalhasse a execução da justiça. Como posso saber se vocês não são aliados de Melina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não. Não. Nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim. O item que o plano terreno jurou manter em segurança... Quando nenhuma participação foi oferecida a Exoterra... Nós fomos atacados, não a Exoterra. Kotal Kahn. O fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do plano terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de Melina. Pode executar sua sentença. Kotal Kahn. Sob a lei da Exoterra. Clamo pelo direito de defesa. Por combate. Que? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre Exoterra. Saiba também. O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. Kotal Kahn nessa luta é apelão. Então vamos tentar. Não dá boi para ele. Puta, o gancho de alguns personagens aqui incomoda, tá ligado? Caralho, pegou do outro lado, velho. Mas de novo. Então toma. Caramba, esse anti-aira dele é muito bom, velho. Esse golpe aqui tem tudo a ver com um cara que é Shaolin também. Que é o Liu Kang, né? Ele tem uma voadora muito parecida que nem essa daqui, ó. Queria fazer um negócio aqui. Boa. Pegou em sequência o Exoterra, pensei que não ia pegar. E agora, Imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos que o plano terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida, exijo os seus serviços. Se Melina está com o amuleto, podemos obtê-lo mais facilmente trabalhando juntos. Imperador, eles não são de confiança. Devora, será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... Acordo? Obrigada pelo aviso, sargento. Fique com Kotal Kahn. Bom, é isso aí, galera. Chegamos aqui ao final do capítulo número 4. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de ajudar aí na divulgação, clicando no gostei e adicionando esse vídeo aos favoritos. Se puder, também compartilhe aí nas redes sociais que ajuda ainda mais, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou! E aí Obrigado.